Aí galera, nova roça, tudo já, ó, cavando aí as covas já, tudo na baliza, ó a linha branca aí, tá vendo? No meio da roça, tá vendo? No meio do plantio do cacau. Cacau aqui, baliza cá. Essas que estão plantadas aqui já estão na baliza já. Eu passei a linha neles, tá vendo? A primeira linha ali, a segunda aqui e vai, ó. Tudo plantado com 2,5 por 2,5 quadrado. 2,5 por 2,5 quadrado. Mais um, ó. Olhando daqui, tá vendo? Tudo certinho, ó. Isso aí é um quadrado de mais ou menos. Eu tô fazendo só esse quadrado aí porque é onde tá, tá limpo. Mas eu vou fazer isso na roça toda, plantar por quadro. Mais um aqui, ó. E vou prosseguir. Você percebe que lá na pontinha, lá, ó. Lá na pontinha de tudo tem uma linha já quadrejando. A mesma coisa dessa daqui, ó. Subindo. É bom você fazer isso. Uma roça bem balizada é bonita, né? E também fácil de colher, fácil de você podar, você manusear. Aqui tá toda plantada fora da baliza. Esses plantios no meio aí, ó. Eu não... Eu vou tirar eles porque eu plantei recentemente também. Vou tirar eles e vou plantar aqui, ó. Sair daqui, plantar lá. Porque o meu pai que me ajudou aqui a plantar, mas ele... Ele falou que não tinha problema e tal. Mas eu achei melhor plantar na... Na baliza. E é isso aí. Show de bola, ó. Muita roça pra plantar. Tá vendo? A roça tá toda... Toda praticamente morta aqui. Fora de baliza. Muita árvore pra derrubar aí, ó. Árvore, entendo. Esses pés de árvore aí que não servem pra madeira nem nada. Só mesmo. Essa árvore aqui mesmo, ó. Vou ter que derrubar ela porque ela vai cair por cima das outras árvores. Das outras plantas aí. É lucrativo pra mim tirar. E é isso aí, meu povo. Tchau, tchau. Deus abençoe. É só ainda a continuação aí do vídeo anterior que eu tô postando aí.